Música Quando você fica triste, desespera e se instintiava Você não tem mais o que fazer Quando você se fechou, eu te ajudo Apenas dobra o seu joelho, se tem palavras, conversa, choro Desde que Jesus, o Senhor te ouvirá Até sem palavras, Ele vai te escolher Você entende quanto você quer chorar Sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer e a tua dor Sabe perfeitamente onde é que está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Aleluia Alvo para os dois joelhos E em meias lágrimas Você clama a Deus Sua luz é um gemido Não tem palavras mais para pedir E em meio ao sofrimento Que causa o lamento Não sabe o que fazer Deus responde as suas mãos Deixe o Espírito Santo falar com você Mesmo em cheirinhos O Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Hoje ele entende Quanto você quer chorar Sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece o Deus O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá Tua dor Sabe Essa é a mente Onde é Por isso eu sei Que mesmo Sem palavras O Senhor te ouvirá A glória Por isso eu sei Que mesmo Sem palavras O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor